A companhia paranaense de energia, a Copel, foi privatizada. As ações da companhia na Bolsa movimentaram cerca de 5 bilhões de reais. As ações do governo do Paraná na Copel já foram reservadas por investidores na Bolsa de Valores. Nesta quinta-feira, elas devem ser negociadas e na sexta-feira, liquidadas. Isso significa a conclusão do processo de desestatização da Copel. E assim, o Estado deixa de ser o acionista majoritário da companhia de energia elétrica. Segundo a Copel, para cada ação ordinária, foi fixado o preço de R$ 8,25. O valor total com a venda da estatal deve chegar inicialmente a R$ 4,5 bilhões, número que ainda pode subir, já que não foi descartada a comercialização de um lote suplementar. A proposta aprovada prevê que nenhum acionista tenha mais de 10% das ações ordinárias da empresa, que a partir de agora passa a ter capital disperso e não mais um acionista controlador. Na prática, todas as decisões que envolvam a companhia de energia elétrica precisam ser aprovadas pelo voto da maioria. Puxa, mas como é que vai ficar a empresa, então? Olha, ela será dirigida pela discussão das pessoas, pelo debate, pelos acionistas, vota daqui, vota dali, discute, mas não teremos mais um acionista que manda. Por outro lado, a mudança na empresa que atende os quase 400 municípios paranaenses pode comprometer de alguma forma a qualidade do serviço ofertado. Uma vez que ela esteja controlada por uma administração profissional, o objetivo deles vai ser lucro. Então, investe menos, gasta menos, de certa forma, as empresas que são privatizadas, de certa forma, isso não é uma generalização, Elas perdem um pouquinho de qualidade, elas investem um pouco menos do que as estatais, porque elas não têm essa preocupação. De acordo com o governo, todo o dinheiro recebido pela venda será aplicado em áreas como habitação, educação e infraestrutura. A venda parcial da companhia foi aprovada por deputados estaduais no fim de 2022. A oposição chamou o processo de incoerente, já que a empresa é a mais lucrativa do Estado. O governo sempre argumentou que a transformação da estatal em corporação aumentaria a competitividade no setor elétrico brasileiro. Essa história de que vou desestatizar a empresa para deixar ela mais competitiva é mentira. Por quê? Porque a Coppel é uma empresa muito boa, ela trabalha muito bem e ela é muito competitiva. Duas empresas americanas entraram, então, agora no comando da Coppel. Coppel deixa de ser uma empresa governamental, como foi até aqui, e passa a ser uma empresa privada, tem um conselho novo que vai ser eleito. Foi um assunto discutido, vai quase 15 anos que se fala nisso no Paraná, mas agora houve a definição. A Coppel, então, passa a ser uma empresa realmente privada e, às vezes, até a presença de governo é complicada, porque qualquer empresa pública, governo, geralmente, trabalha muito com nomeação das pessoas ligadas politicamente. ou pode ser prejudicial. Vão sobrar cerca de R$ 2,5 bilhões, a metade desse valor, para o governo do Paraná gerir a partir de agora.